Boa noite pessoal, hoje estou aqui para mais um vídeo, desta vez estou aqui para vos mostrar um vídeozinho de Skywars. Mas, primeiro, queria dizer que não tenho feito muitos vídeos, fiz um ontem, ou antes de ontem, depende de quando é que este vídeo sair. Então, eu vou tentar trazer mais vídeos ao canal, eu não digo nada, não digo que vai sair mais vídeos assim, muito depressa, mas vou tentar pessoal, então vamos lá para o Skywars. Boa noite pessoal, bom dia, eu estive aqui a ler, enquanto estava a entrar aqui no server, aqui demora um bocado no Cubecraft, porque é muita gente, que na versão 1.8 brecava, estavam todos a ligar. Eu experimentei gravar na versão 1.8, e logo que eu comecei em Skywars, isto aqui foi abaixo, tipo, eu liguei, entrei no Skywars, e foi abaixo, deu crash o jogo. Portanto, eu não voltei a gravar, mas também, eu presumo que não haja muita diferença aqui, por isso, é pessoal, mas eu acho que não haja muita diferença aqui. Vamos ter aqui, tentar aqui fazer time com o gajo, aceita, já está, dá-me, 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 queres fazer time com tu? Não, 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 não o 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